Olá pra você que é fã de esporte em todo o Brasil, seja muito bem-vindo, falamos ao vivo da Arena Barueri aqui em São Paulo, dando sequência a nossa cobertura de Copa São Paulo de Futebol Júnior 2016. Já já a bola vai rolar para São Paulo e Flamengo. Vai começar o jogo, saída pro Flamengo. O árbitro olha no seu cronômetro, Felipe Vizeu no centro do gramado. Apita o árbitro, bola rolando na Arena Barueri em São Paulo, começa. Entrega essa bola próximo do seu gol, como fez a saída de bola de novo. Olha o Inácio, saiu jogando errado, Trindade carregou, dá pra bater, Trindade o chute, sobrou, aí a chance do Flamengo, Vizeu, gol do Flamengo! Felipe Vizeu, camisa número 9, fazendo 1x0 para o Flamengo. A bola sobra pra ele de canhota, ele manda pro fundo da rede e abre o placar para o Flamengo na Arena Barueri em São Paulo. A marca do artilheiro, Vizeu, camisa número 9, ele sai pro abraço, abre o sorriso e o Flamengo tá na frente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo na saída errada do Inácio. O Inácio deu bobeira agora na saída errada do São Paulo. Ah, e o São Paulo tá pedindo pra tomar o gol nessa saída de bola desde que começou o jogo, né? Brigando contra a pressão com a bola nos pés. Dá um toque na bola de cabeça o Pedro. Henrique estica a perna, não acha nada. Entregou de graça a Tormena, pro Vizeu, ele é artilheiro, vai matar o jogo. Vizeu, 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 Vizeu! Gol! Gol do Flamengo! Filipe Vizeu, número 9, a marca do artilheiro do centroavante, recebendo um presente numa lambança, numa lambança do zagueiro do São Paulo. Felipe Vizeu, a frieza de um atacante, a frieza de um matador alambança, o toque de cabeça foi uma assistência do Tormena. O Vizeu leva de canhota contra a marcação e manda pro fundo da rede, praticamente selando a classificação do Flamengo pra semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Felipe Vizeu, 2 a 0, Flamengo. É, o Vizeu tem todos os méritos do mundo, no segundo tempo participou muito menos, né? Ficou mais marcando do que propriamente atacando, mas ele não para de correr, acredita em todas as bolas, né? Muita Júnior, mas ele não para de correr, acredita em alguns oliguin中, né? Obrigado.